Formas geométricas azuis, amarelas, brancas, pretas e rosa em movimento. Trocam de cor, aumentam e diminuem ao clique de um cursor que passeia pela tela. Ao centro, em letras brancas sobre fundo preto, rosa e laranja, o texto. As Infâncias na Era da Convergência Digital. Quarto Fórum Internacional Criança e Consumo. Iniciativa Alana. Realização Criança e Consumo. Boa noite a todas e a todos. Nós estamos começando agora o último dia do evento As Infâncias na Era da Convergência Digital, que é o quarto Fórum Internacional do Programa Criança e Consumo. Bom, eu sou o João Francisco Coelho, eu sou advogado do Programa Criança e Consumo e eu vou começar fazendo uma breve audiodescrição minha que é um recurso de acessibilidade e inclusão para todas as pessoas que têm alguma dificuldade e enfrentam algumas barreiras para participar dessa live. Eu sou um homem branco, com cabelos loiros escuros, eu estou vestindo uma camisa xadrez azul e branca e eu estou no meu quarto, atrás de mim tem uma parede azul. Assim como eu, todos os convidados e as convidadas dessa noite também farão uma audiodescrição no início das suas falas. Eu vou estar com vocês aqui nessa primeira parte da noite e também estarão conosco os intérpretes de Libras da EducaLibras e os profissionais de legendagem em tempo real da STM. É com muita felicidade que nós chegamos aqui ao último dia do nosso evento. Até aqui, nós já tivemos diversas participações e diálogos incríveis. Para aquecer, eu queria começar perguntando para você, que esteve aqui conosco nesses dois primeiros dias, o que de mais interessante você ouviu por aqui. Comenta aqui no chat para a gente saber que vai ser muito legal de ler. Bom, no primeiro dia do evento, a gente fez um panorama geral da publicidade infantil no Brasil, principalmente sobre as transformações que ocorreram nesses últimos 15 anos de atuação do programa Criança e Consumo. Ontem, a gente entrou mais a fundo nos desafios recentes relacionados à participação infantil na internet e os riscos que existem nesse ambiente digital, sobretudo relacionados à exploração comercial de crianças e adolescentes. Isso me lembra, inclusive, a campanha Twisted Toys, da Five Rights Foundation, recentemente traduzida para o português pelo Criança e Consumo. De maneira extremamente ácida e irônica, essa campanha apresenta anúncios fictícios e nos provoca a refletir se aceitaríamos que os brinquedos tradicionais analógicos apresentassem os mesmos perigos que muitas vezes já existem nesse mundo digital, mas nós naturalizamos. Vamos assistir dois desses vídeos agora para começar? Dando vida ao mundo online. É a Twisted Toys. As letras são miudinhas, mas você vai ler tudinho com os seus... termos de condições. Deliberadamente injusto, você vai levar um susto. Cool! Ninguém lê os... termos de condições. Marque a caixa para dizer ok. Diga adeus à liberdade. Isso é intimidador, obscuro, enfurecedor. São os seis... Termos de condições. Cuidado, é preciso ter nível universitário para entender o texto desse livro. Talvez seja necessário ter um representante legal. Pesa 13 quilos. Dando vida ao mundo online. Twisted Toys apresenta... Ursinho Compartilhado. O urso que aprende tudo sobre você e depois vende os dados para lucrar. Sou só um ursinho de pelúcia. Ursinho Compartilhado tem todas as funções que você precisa em um melhor amigo fofinho. Identificação de localização, monitoramento de conversas, câmera ativada remotamente. Estou vendo você. Ele faz previsões sobre a sua vida. Parece que você está triste hoje. Aqui está um aplicativo para quem quer perder peso. Mas lembre-se, ele não guarda seu segredo. Ele vende diretamente para empresas bilionárias de tecnologia. Demais! Bom sonho! Vou continuar rastreando você. Ursinho Compartilhado. Cuidado! O ursinho Compartilhado adota práticas de dados ruins. Sua privacidade será violada. Você também será vendido de forma incansável. As empresas vão explorar crianças impunemente. Mantenha longe do fogo. Pois é. Mas eu acho que todos nós que estamos aqui já não aceitamos que esse tipo de exploração econômica aconteça com as crianças na internet, né? A gente vai deixar aqui no chat o link para que você visite o site completo e conheça todos os materiais da campanha, que na versão em português também conta com uma legenda descritiva e intérprete de livros. Bom, até agora, a gente focou bastante em debater sobre os desafios que o mundo digital e o modelo de negócios desse mundo tem trazido quando se fala em exploração comercial infantil. Mas hoje, a gente vai conversar mais sobre algumas possíveis soluções, os caminhos multissetoriais que podemos e devemos adotar para garantir que as crianças tenham acesso ao ambiente digital ao qual elas têm direito. Eu acho que vale explicar rapidinho por que a gente fala em saída e soluções multissetoriais. Basicamente, porque a gente sabe que proteger as crianças da internet não há uma responsabilidade só das famílias e dos cuidadores, né? Na verdade, é muito injusto delegar a eles esse papel de lidar com todas as consequências, por exemplo, da publicidade infantil, da exploração comercial. Eu quero lembrar que é dever de todos nós, famílias, Estado, sociedade, garantir os direitos das crianças com absoluta prioridade. É isso, aliás, que determina o artigo 227 da nossa Constituição Federal. E as empresas e as plataformas digitais como parte da sociedade também precisam assumir o seu papel nessa responsabilidade compartilhada. Para começar os debates de hoje de uma forma mais do que especial, a gente vai fazer o lançamento do parecer dever geral de cuidado das plataformas diante as crianças e adolescentes, da advogada Ana Frazão, que é presidente da Comissão de Direito Econômico da Ordem dos Advogados do Brasil e professora adjunta de Direito Civil e Comercial da Universidade de Brasília. Esse parecer, ele fala justamente sobre a responsabilidade das plataformas digitais pelo conteúdo abusivo que é gerado por terceiros, mas é publicado nelas, incluindo aí a publicidade infantil. Vamos conhecer agora um pouquinho mais do conteúdo desse parecer vendo uma entrevista que a Ana Frazão concedeu à professora Caitlin Mulholland, do Departamento de Direito da PUC-Hill, que também é membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade do OAB. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente ao João pela nossa apresentação. Nós estamos, eu e a Ana Frazão, meu nome é Caitlin Mulholland, vamos participar desse painel de abertura do último dia do Congresso, do Fórum Internacional de Criança e Consumo. Eu queria me descrever, eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos claros, cacheados, eu estou com uma camisa listrada branca e azul, com detalhezinho azul, e triângulos azuis. Eu estou num quarto colorido, com alguns posters coloridos atrás de mim. Eu queria fazer uma primeira apresentação aqui, dizendo para vocês o que eu e a professora Ana vamos conversar hoje nessa nossa mesa de debates. Nós decidimos que nós vamos conversar com vocês a respeito da aplicação, ou não, ou a aplicação na realidade mitigada, se a gente puder usar esse termo, do artigo 19 do Marco Civil da Internet, em questões relacionadas à moderação de conteúdo, à indisponibilização de conteúdos, e à responsabilidade civil das plataformas digitais, no que diz respeito a conteúdos que são destinados ou gerados por crianças e adolescentes. Então, eu queria primeiro, né, passar a palavra para a professora Ana fazer a sua descrição, a sua apresentação, para que depois eu possa dar continuidade, Ana, aos debates com uma provocação inicial a você. Então, por favor, você pode se apresentar? Claro que sim, queijo em bem. Boa noite a todos, também em nome do João, eu gostaria de cumprimentar todos do Alana, felicitando desde já pela iniciativa, eu sou uma mulher branca, cabelos alourados, lisos, estou de óculos, com armação preta, uma camisa branca, e falo do meu escritório aqui em casa, portanto, tem uma parede relativamente austera atrás de mim, com uma persiana e algumas gravuras. E para já iniciar o nosso debate, Katelyn, eu já passo a palavra para você novamente, agradecendo a oportunidade, reiterando aqui o grande prazer que é estar com você, uma grande amiga, uma grande parceira de reflexão em tantos assuntos importantes, especialmente os relacionados à nossa vida digital. Então, muito obrigada e estou aqui à sua disposição. Obrigada, Ana, é um prazer conversar com você. Então, para a gente começar o nosso papo de hoje, eu acho que é importante a gente localizar o debate, nós estamos tratando, nós vamos tratar hoje especificamente da aplicação ou da aplicabilidade integral ou mitigada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata especificamente da responsabilidade civil das plataformas digitais e aqui eu vou me referir a plataformas digitais especificamente e eu acho e eu acho que a plataforma digital mais profícua para esse tipo de debate é justamente o YouTube, que é uma plataforma digital bastante utilizada e acessada por crianças e adolescentes, então retornando o artigo 19 ele trata justamente da responsabilidade civil desses provedores de aplicação plataformas digitais especificamente pelo conteúdo gerado postado por terceiros então o artigo 19 ele traz uma série de considerações e requisitos a respeito da sua aplicação o primeiro deles já de cara se refere ao que a gente pode chamar de uma limitação da aplicação do artigo 19 que é a proteção da liberdade de expressão e o impedimento à censura então ao inaugurar a redação do artigo 19 a gente já se depara de cara com uma limitação dizendo o seguinte olha pode haver responsabilidade civil das plataformas digitais do provedor de aplicação pelo conteúdo gerado por terceiro pode mas o limite é a liberdade de expressão e o impedimento à censura então esse limite já Ana de cara impõe a gente uma primeira pergunta que eu já faço aqui para você em provocação que é a seguinte você acredita que as plataformas digitais eu acho que a gente pode usar o YouTube como um bom exemplo você acha que as plataformas digitais elas devem ter ou elas são obrigadas ou seria considerado como uma boa prática uma política de geral de vigilância em relação ao conteúdo gerado por terceiros e especificamente aquele conteúdo que é ou que a gente pode presumir como sendo um conteúdo direcionado para crianças e adolescentes Bom, Keiklin essa é a grande discussão dos nossos tempos atuais e se a gente realmente fizer uma leitura isolada do artigo 19 talvez a nossa conclusão seja a de que não é possível porque de fato ele é um artigo muito direcionado à proteção da liberdade de expressão e em princípio diz que somente é possível retirado de conteúdo mediante ordem judicial aliás ele acaba sendo tão restritivo que é por essa razão que muitos até sustentam a sua inconstitucionalidade mas eu acho que isso não vem ao caso porque o mais importante acho que para esse debate é entendermos que esse artigo ele não pode ser interpretado de maneira isolada então é um artigo que tem que ser interpretado de acordo com seus pressupostos e levando em consideração que especialmente quando estamos falando de crianças e adolescentes nós temos uma proteção diferenciada que vem da constituição de normas internacionais do estatuto da criança e do adolescente do código de defesa do consumidor dito isso eu sustento sim que é possível e que deve haver esse dever de cuidado em algumas circunstâncias e que circunstâncias são essas acho até interessante a gente estar tendo essa conversa depois do julgamento que o tribunal superior eleitoral fez da chapa presidencial em que se discutiu todo o problema de conteúdo claro uma questão diferente das fake news e da desinformação mas no qual se entendeu que esse tipo de divulgação em massa seria ilícito e seria abuso de poder econômico por que que esse exemplo é importante para mostrar que a questão de divulgação de conteúdos ela o problema em si não é a questão individualizada é a questão estrutural então o TSE lá atrás disse olha o que me preocupa aqui não é a situação da tiazinha do zap como a gente brinca não é é a indústria da desinformação é quem produz esses conteúdos e quem é responsável pela sua divulgação em massa guardadas as devidas proporções é algo semelhante ao que acontece em grandes plataformas o maior problema não é essa interação individualizada de usuários embora dependendo do caso isso possa também apresentar problemas o maior problema são conteúdos muitas vezes produzidos de maneira comercial que de fato são divulgados em massa ou com uma ampla penetração e que vão poder causar danos a essas crianças e aí surge a grande questão bom será que diante de situações assim as plataformas elas não deveriam agir em muitos desses casos além de tudo esses conteúdos são divulgados a partir de algoritmos das próprias plataformas que selecionam indicam filtram sugerem em muitos desses casos esses conteúdos são patrocinados portanto há agentes que pagam para as plataformas para que elas possam divulgá-los mais intensamente a um modelo de monetização desses conteúdos ou seja em muitos casos as plataformas pagam para os geradores de conteúdo quando percebem que eles estão atraindo muitos usuários então ao meu ver isso muda inclusive aquele pressuposto lá atrás do marco civil ou seja faz sentido eu não exigir que a plataforma faça um controle prévio de conteúdos quando ela é um meio neutro ou seja ela é um mero espaço virtual que é preenchido pelo conteúdo de terceiros mas a partir do momento em que ela sai dessa posição de neutralidade e começa a assumir um grande protagonismo seja porque ela veicula prioritariamente conteúdos patrocinados seja porque ela tem algoritmos que selecionam filtram e indicam que conteúdo vai chegar a cada usuário ou seja que conteúdo vai chegar a cada criança a partir do momento que ela remunera determinados canais e dentre eles muitos desses canais são direcionados ao público infantil não dá mais para sustentar que não existe uma razão ou um fundamento jurídico para essa responsabilidade então eu acho que sim nós podemos evoluir para pensar em um dever de cuidado principalmente quando aquele dano causado à criança for um dano previsível for um dano conhecido for um dano evitável algo que possa fugir daquela ideia de um padrão geral de cuidado que aí repito é algo que decorre do Código de Defesa do Consumidor do Estatuto da Criança e do Adolescente e de todo ordenamento jurídico visto como um todo então embora não seja uma questão fácil eu entendo que sim é possível se cogitar desse dever geral de cuidado a partir de uma interpretação sistemática do artigo 19 do Marco Civil levando em consideração especialmente o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente Perfeito Ana Perfeito Ana Pois é a gente pensa muito parecido eu acho que o Marco Civil na sua gênese a ideia original da internet é muito bem sustentada por dois grandes autores o Tim Berners-Lee e o John Perry Barlow que foram os grandes desenvolvedores da ideia da internet livre a origem da internet era muito conectada com essa ideia de um espaço livre em que a liberdade de expressão deveria ser priorizada e tudo mais e eu acho que o Marco Civil no artigo 19 em outras oportunidades fez referência a essa liberdade num contexto muito diverso do contexto que a gente tem hoje então o fato de a gente ter realmente hoje né um ambiente em que essa liberdade de fato ela é restringida pelos meios econômicos impostos na atividade propriamente desenvolvida por essas plataformas a gente tem que pensar de fato em qual o valor do sistema como você bem colocou não é o valor do Marco Civil mas qual é o valor do nosso sistema jurídico que deve nesse caso específico de crianças e adolescentes preponderar porque uma coisa é a gente tratar da aplicação do artigo 19 em situações em que nós não temos um hiper vulnerável na ponta outra coisa é a gente se referir a necessidade dessa leitura sistemática quando a gente está diante de um estatuto da criança e adolescente da Constituição Federal antes de mais nada do estatuto da criança e adolescente que estabelecem o princípio da prioridade absoluta e do melhor interesse como filtros que eu considero necessários para a interpretação do artigo 19 então Ana me fala um pouco o que você acha então considerando essa nossa convergência de ideias a gente já chegou à conclusão de que o marco civil evidentemente não tutela de maneira adequada a criança e adolescente mas você acha que deveria haver uma tutela mais rigorosa e como é possível a gente fazer essa tutela mais rigorosa se a gente tem uma lei aplicável diretamente nesse caso de indisponibilização de conteúdo e termos de uso das plataformas que vão ao encontro que estão pensando igual ao marco civil como é que a gente chega a uma a um resultado prático que seja adequado para a tutela da criança e adolescente eu não tenho a menor dúvida que isso envolve a questão do próprio desenho do que a gente chama da arquitetura da plataforma então assim como muitas vezes hoje algoritmos tem possibilitado uma exploração indevida das crianças e dos adolescentes uma exposição a conteúdos inapropriados e que podem comprometer uma série de aspectos do livro de desenvolvimento da personalidade das crianças eu também acho que esforços podem ser feitos exatamente em prol da proteção o que a gente tem visto aqui é que na prática as plataformas elas têm priorizado seus interesses econômicos mas que seria possível sim utilizar essa mesma tecnologia para uma proteção mais efetiva das crianças e dos adolescentes porém enquanto isso não acontece me parece que nós temos sim soluções jurídicas para resolver o problema já que constatado que houve a violação a um dever de cuidado diante de um hiper vulnerável nós vamos ter que acionar os mecanismos judiciais necessários para a contenção desses danos em muitos casos isso envolverá ao meu juízo a remoção de conteúdos independentemente até mesmo da ordem judicial vamos lembrar inclusive que as próprias plataformas já tem sistemas próprios de curadoria de conteúdos em muitos casos excluem conteúdos que elas consideram ofensivos ou inapropriados ou incompatíveis aos seus termos de uso então não estamos falando aqui de uma solução absolutamente originária ou inovadora apenas estamos dizendo olha muito desse ferramental que vocês já tem hoje ao invés de estar a serviço apenas das suas próprias políticas também precisa estar a serviço da proteção da criança e do adolescente sob pena de que se a gente constatar uma violação ao dever de cuidado ou seja você deixou de agir numa situação em que você deveria agir em que estávamos diante de um dano que ele era previsível que ele era evitável era uma situação em que era muito clara ali que estava havendo uma violação a esses direitos das crianças e dos adolescentes então você vai ser também responsável por essa ilicitude vai ter que sofrer as consequências disso não só do ponto de vista de remoção de conteúdos mas eventualmente até mesmo das indenizações cabíveis em situações assim então não estamos falando de uma questão simples mas me parece que considerando essa hiper vulnerabilidade da criança e do adolescente a que você tão bem se referiu nós não podemos esperar apenas essas mudanças espontâneas por parte desses agentes então me parece que precisamos evoluir nesse assunto e temos os mecanismos jurídicos para isso apesar de todas as dificuldades Perfeito Ana concordado integralmente com seu posicionamento acho que é fundamental a gente pensar realmente numa integração sistemática e uma interpretação conforme a Constituição então a prioridade absoluta significa a relativização eventual de princípios que são colidentes e portanto o princípio da liberdade de expressão como limitador de uma responsabilidade civil e limitador do exercício da plataforma ele deve dar um passo atrás quando a gente está diante da proteção da criança e do adolescente da prioridade absoluta trazida no artigo 227 da Constituição Federal Bom Ana eu acho que a gente já chegou ao nosso limite de tempo eu queria te agradecer enormemente agradecer a Alana pela oportunidade de estar aqui nessa mesa conversando com a Ana agradecer novamente ao João e queria passar a palavra para a Ana para sua última consideração Caitlin quem tem que agradecer sou eu não só a você pela oportunidade de estarmos tendo essa conversa com tantas convergências de passagem também agradecer ao João agradecer a Alana e parabenizar realmente a Alana por essa posição de protagonismo diante de um assunto que eu acho que é muito importante não há soluções fáceis então é fundamental que a gente reconheça isso mas existem soluções possíveis e se a Alana está disposta realmente a refletir sobre essas soluções eu acho que isso é algo que deve ser muito valorizado então eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje Obrigada Ana gente fiquem com a gente ainda temos outras mesas acontecendo então aproveitem esse momento para a reflexão e a gente se vê daqui a pouquinho Muito obrigado professora Ana professora Caitlin por essa verdadeira aula eu tenho certeza que assim como eu todos que nos acompanharam hoje também aprenderam muito com vocês e é muito interessante muito importante que a gente entenda que as normas que regem a internet elas não podem ser interpretadas isoladamente quando se trata da proteção da infância porque a gente já tem todo um arcabouço normativo que garante para as crianças e para os adolescentes essa proteção integral com absoluta prioridade inclusive no ambiente digital e eu acho que é justamente isso que esse parecer nos traz com tanta riqueza mostrando para a gente que existe sim um dever de cuidado por parte das plataformas digitais sobre o qual elas devem ser cobradas e responsabilidadas para quem quiser saber mais esse parecer vai ser enviado com exclusividade para o e-mail de todos os inscritos de hoje e a partir da semana que vem vai estar disponível também no site do Criança e Consumo bom feita essa brilhante exposição pelas professoras Anne e Caitlin eu acho que é o momento ideal para a gente entrar no nosso terceiro e último painel dessa edição do fórum que chama a internet que queremos para as crianças caminhos multissetoriais para mediar esse debate eu tenho a honra de chamar a nossa querida Isabela Henriques que é diretora executiva do Instituto Alana a presença dela nesse último painel tem um valor simbólico muito grande para a gente porque a Isa esteve à frente do programa Criança e Consumo desde o seu início e grande parte das nossas conquistas tem o seu envolvimento direto ela é advogada pesquisadora em temas de proteção de dados pessoais direitos das crianças e doutorando em direito pela PUC-SP além disso ela é global leader for young children pelo World Forum Foundation e líder executivo em desenvolvimento da primeira infância pelo núcleo de ciência pela infância é também conselheira do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria de São Paulo conselheira e cofundadora do Advox Hub Isa, muito obrigado seja muito bem-vinda boa noite João muito boa noite a todas e todos é um grande prazer estar aqui com vocês na última noite do nosso evento as infâncias na era da convergência digital do quarto fórum internacional Criança e Consumo meu nome é Isabela Henriques e para começar vou fazer a minha autodescrição sou uma mulher de cabelos longos castanhos estou vestindo uma blusa branca e um blazer clarinho cor de areia no meu fundo há uma parede branca estantes com livros e uma plantinha estou sentada posicionada de frente para a câmera irei mediar este painel que tem como tema a internet que queremos para as crianças caminhos multissetoriais para mim é uma honra e um momento muito especial estar aqui hoje com todos vocês eu que iniciei minhas atividades profissionais na Alana justamente no programa Criança e Consumo participando lá atrás do seu nascimento e crescimento e pude ver e viver seus impactos e resultados positivos para as infâncias no nosso país como não poderia deixar de fazer antes de iniciar os debates e a nossa conversa quero dar os parabéns e fazer um agradecimento especial a Ana Lúcia Villela a presidente e fundadora do Instituto Alana que há exatos 15 anos organizava o primeiro Fórum Internacional Criança e Consumo e de maneira visionária trazer a discussão sobre a formação de valores consumistas e o impacto do direcionamento de publicidade em crianças para a agenda pública brasileira hoje passados 15 anos o contexto mudou bastante houve uma imensa evolução tanto na discussão como nas práticas comerciais tradicionais mas agora temos o desafio da internet e do modelo de negócio que a mantém também baseado no direcionamento de publicidade se por um lado ao longo desses últimos 15 anos tivemos conquistas importantes no sentido de se proteger as crianças da formação de valores consumistas inclusive por mudanças em práticas comerciais de várias empresas por outro a ampliação do uso da internet na vida de crianças e adolescentes tem trazido novos desafios igualmente relevantes para a garantia de suas liberdades e direitos fundamentais por isso esse painel de debate sobre a internet que queremos para as crianças caminhos multissetoriais busca equalizar a percepção de como crianças seres ativos no mundo e que tem direito a livre expressão também precisam de proteção no ambiente digital considerando a enorme participação das crianças como usuárias da internet este painel buscará discutir como plataformas digitais desenvolvedores empresas de tecnologia Estado e profissionais da área do direito podem garantir o direito de crianças e adolescentes de usufruir com segurança o ambiente digital especialmente em relação à tutela de sua privacidade e de seus dados pessoais durante os três dias de fórum nós refletimos sobre os prejuízos do consumismo da publicidade infantil e de todas as formas de exploração comercial de crianças também no ambiente digital hoje nós queremos fechar este evento apontando caminhos e saídas para essas questões que desafiam famílias Estado sociedade e empresas nos tempos atuais e para essa conversa eu tenho a honra de ter comigo os convidados Demi Guettico Marina Fefebaum Paulo Renat e Azodara Córdoba muito boa noite muito obrigada pela presença e participação no quarto fórum internacional Criança e Consumo e eu vou começar fazendo a primeira pergunta ao professor Demi Guettico professor Demi que é um dos pioneiros da internet no Brasil conselheiro do comitê gestor da internet no Brasil CGI diretor-presidente do núcleo de informação e coordenação do ponto BR NIC e professor associado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC São Paulo foi membro da diretoria da internet corporation for assigned names and numbers I can pela country codename support organization que honra tê-lo conosco nessa noite professor Demi a minha pergunta é a seguinte a seu ver a governança da internet no Brasil ao longo de sua evolução tem sido estruturada tendo os interesses de crianças e adolescentes como consideração primordial professor o senhor tem cinco minutos para resposta e eu te peço por favor para fazer a sua autodescrição antes de iniciar está contigo muito bem boa noite bom eu sou um sujeito de 68 anos careca eu tenho barba razoavelmente grande tenho óculos também e sou engenheiro e é basicamente isso acho que não tem nada de muito especial estou no NIC que é o lugar onde eu trabalho tenho vindo aqui normalmente e vamos em frente bom em relação à internet no Brasil e legislação o que eu diria é o seguinte internet é um dos pontos em que o Brasil não está mal na imagem internacional ao contrário ele está bastante bem posicionado não só porque ele tem funcionado tecnicamente desde o começo da sua participação com uma forma bastante efetiva como também ele tem um conjunto de legislação que é muito elogiado pela comunidade internacional então desde quando o comitê gestor desenvolveu o decálogo da internet que é um conjunto de princípios para preservar a liberdade abertura acessibilidade o alcance da internet no país e depois com o marco civil que foi assinado em 2014 no começo da net mundial e agora com a LGPD nós temos um conjunto de legislação muito abrangente muito elogiada e na minha opinião muito adequada em relação à internet em relação a crianças e adolescentes eu diria o seguinte quando se trata de legislar a internet você tem evidentemente espaços e ambientes que se interpenetram nós temos no Brasil uma legislação também muito sólida muito forte de apoio às crianças e quando você fala de internet essas duas legislações tem que trabalhar em conjunto elas dialogam entre si porque uma delas trata digamos do efeito internet e outra trata evidentemente da proteção às crianças quando você discute internet você certamente sabe que é um ambiente muito difícil de você abrangê-lo porque é um ambiente internacional sem fronteiras e você tem sítios em todos os lugares do mundo que são acessíveis em qualquer horário do mundo ao contrário do mundo físico onde por exemplo depois das 10 da noite pode ser perigoso andar em uma certa região na internet é 10 da noite o tempo todo em algum lugar tá certo então não há essa restrição de local e de horário então cabe a nós todos preservar e zelar para que as crianças sejam menos expostas aos riscos que a própria internet traz o que eu diria de positivo é que nas pesquisas que nós fazemos aqui em relação a crianças e pais o CETIC faz algumas pesquisas desse tipo quando foi feita a pergunta para crianças e pais a mesma pergunta você vê perigos na internet obviamente houve resposta sim vejo perigos na internet mas a resposta das crianças teve uma porcentagem maior de vejo perigos na internet do que outros pais então isso indica que de alguma forma virtuosa as novas gerações tem defesas contra os riscos que a internet apresenta ou espero que tenham defesas maiores do que as gerações anteriores que não conseguiram enxergar isso então esse como é um ambiente que tem que ser articulado não é um ambiente de ação de uma única entidade ou de um único conjunto de entidades e eu acho que é fundamental que todas as áreas se interlinguem para a gente garantir uma situação mais adequada e mais segura e um desenvolvimento mais próprio para as crianças e adolescentes brasileiros obrigado muito obrigada professor Demi excelente a sua reflexão e a lembrança de que nós já temos hoje no país uma legislação robusta em relação a garantia dos direitos de crianças e adolescentes agora eu vou passar a palavra para Iazodara Córdoba Iazodara que é pesquisadora na área de privacidade da Unico ID Tech e fellow pela Ford Foundation no Ash Center para a governança democrática e inovação da Universidade de Harvard também foi membro do Conselho Constitutivo de Segurança do TikTok no Brasil e ativista de privacidade na internet por mais de 15 anos tendo trabalhado no governo academia organizações internacionais e no setor privado obrigada por estar conosco Iazo Obrigada eu sou uma mulher branca de olhos castanhos cabelo curto estou usando uma camisa azul e ao fundo tem uma janela com o sol entrando e uma parede quadro e uma prateleira acho que é isso Obrigada por estar conosco Iazo neste mês o Instituto Alana e o ITS Rio Instituto Tecnologia e Sociedade lançaram a tradução para o português do Age Appropriate Design Code Britânico também chamado de código de práticas para os serviços online ou simplesmente Children's Code é um código de conduta que visa apoiar a proteção de crianças e adolescentes dentro do mundo digital e que pode nos ajudar a construir um código de diretrizes semelhante no Brasil a pergunta é a seguinte você acredita que é possível assegurar os direitos das crianças por design e de que forma? Com relação a sua pergunta eu acho primeiro muito interessante a gente se inspirar em ações que estão sendo levadas em outros países mas é sempre bom lembrar que toda vez que existe uma discussão que fala de barrar determinadas idades na internet a gente está falando de coleta de dados de crianças e coleta de dados de todo mundo para todo mundo ter as suas idades propriamente identificadas quando está navegando na internet isso é bem problemático então eu acho que é interessante a gente se inspirar em outras iniciativas que pretendem proteger as crianças mas a gente tem que sempre lembrar que os próprios ISPs eles coletam e monetizam dados então não só os ISPs mas como aplicações redes sociais tudo hoje implica coleta de dados e a gente até de uma certa maneira muitas vezes está protegido pelo anonimato especialmente as crianças o pseudo anonimato e quando a gente fala em coletar dados sobre idade em instituir políticas para assegurar que as crianças estão mais seguras online pela idade a gente está falando em coleta massiva de dados e uma possível vigilância em nome do bem muitas vezes essas políticas que estão sendo pensadas para crianças e adolescentes online elas partem do princípio de que a gente precisa de mais vigilância online para as crianças e o que não é verdade ao contrário a gente precisa ter ambientes melhores para que as crianças estejam mais seguras quando navegam online a gente precisa de ambientes mais saudáveis então o que a gente tem hoje é uma internet recheada de redes sociais que são monopólios monopólios de dados e que não tem políticas claras com relação a moderação com relação aos seus algoritmos a gente não sabe o que está acontecendo não existe nenhum tipo de transparência com relação a curadoria desses algoritmos a gente tem diversas redes sociais que são inclusive direcionadas às crianças a gente tem redes sociais que são direcionadas a adultos mas que tem presença massiva de crianças conteúdo infantil muito claramente e a gente tem em oposição a garantia de um ambiente saudável para as crianças a gente tem redes sociais que são opacas que não deixam claro quais são as suas políticas e não protegem as crianças quando as crianças estão navegando então é como se a gente tivesse uma festa numa boate cheia de adultos e a gente de repente deseja soltar as crianças lá dentro para navegar tranquilamente e que isso não vai se resolver coletando dados de criança e coletando dados de adulto o que a gente vai criar é um sistema de vigilância extremamente pernicioso para o crescimento e o desenvolvimento dessas crianças em contrapartida é necessário a gente pensar no que vamos fazer para proteger essas crianças porque hoje elas estão tão expostas a esses males das redes sociais que a gente vê quanto os adultos a gente vê as crianças que estão aí expostas a informações erradas informações científicas erradas desde a terra é plana até outras coisas que são mais polêmicas então a gente tem que proteger as crianças crianças disso e isso começa com certeza pela uma educação mais por um pensar mais vamos dizer assim global a gente não pode pensar só em crianças quando a gente pensa em proteger as crianças a gente tem que pensar primeiro nos adultos em como que a gente vai proteger também os adultos online e por outro lado a gente já tem esses sistemas que são extremamente vigilantes das crianças sendo implementadas em escolas agora com a pandemia isso aumentou muito as crianças tem um sistema de controle muito mais rígido do que muitas vezes os adultos a criança senta no computador e aí os minutos que ela está sentada são contados o que ela está fazendo é tudo vamos dizer assim gravado por meio de gravação de dados então isso se complica isso complica o desenvolvimento completo das crianças e a gente tem que pensar ao contrário de pensar em controle por idade por identificação e políticas de nomes reais a gente tem que pensar em como que a gente melhora esse ambiente online para que as crianças possam ter sua participação e o desenvolvimento e a criação dessa nova onda de essa nova geração de internet de uma maneira mais saudável do que foi esse crescimento dessa segunda onda depois da quebra da bolha de 2000 a gente teve a primeira onda quebrou em 2000 com a bolha depois veio a segunda onda que é o que a gente está vivendo agora a gente viu quais são as consequências desse sistema centralizado com algoritmos não transparentes e vamos criar uma nova onda agora e vamos ver o que a gente vai criar então a gente tem que começar a partir de agora a pensar na internet que a gente quer para quando a gente estiver velho e as crianças estiverem adultas acho que é isso falei demais não foi ótimo minha Zodara muito obrigada realmente é fundamental esse ponto que você traz sobre essa situação de vigilância massiva de crianças e adolescentes e também a necessidade de mais transparência e mesmo de uma curadoria em relação aos algoritmos essa é uma boa conversa para a gente continuar seguindo aqui e agora eu vou chamar para conversa o Paulo Renat Paulo é professor de Direito Inovação e Tecnologia na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Centro Universitário de Brasília doutorando e mestre em Direito Estado e Constituição pela Universidade de Brasília UNB presidente do Instituto Beta Internet Democracia ONG integrante da Coalizão Direitos na Rede consultor sênior de políticas públicas da ISOC Brasil servidor público federal foi gestor do processo de elaboração coletiva do marco civil da internet no Ministério da Justiça obrigada por sua presença hoje Paulo a minha pergunta é a seguinte de que maneira as técnicas de perfilamento decisão automatizada e modulação comportamental afetam de forma desigual as crianças e os adolescentes a partir de recortes de idade, classe, raça, gênero e outros levando em consideração ainda as desigualdades relacionadas ao sul global considerando que nós estamos num país como o Brasil você tem cinco minutos para resposta e eu também te peço por favor para fazer a sua autodescrição Olá Isabela boa noite eu sou Paulo Renato um homem negro de 38 anos barba grisalha cabelo preto cacheado e comprido amarrado em rabo de cavalo eu tenho uma camiseta vermelha estou sentado de frente para a câmera em uma cadeira de couro preto atrás de mim tem uma parede branca e à minha esquerda uma prateleira com livros com destaque para uma edição da obra de 1984 e alguns livros sobre história em quadrinhos em relação às questões de perfilamento decisão automatizada e modulação comportamental primeiramente acho importante entender que esse universo de crianças e adolescentes ele é um mosaico bastante diverso a gente pode pensar em crianças até 6 anos a chamada primeira infância até os 12 anos depois nessa segunda infância e só aí a gente já tem uma distinção do que as crianças são capazes de compreender que elas são capazes de oferecer em termos comportamentais e cognitivos e dos 12 aos 18 essa fase que parece ser infinita mas que na verdade dura também só 6 anos que é adolescente olhando para as classes a gente pode tentar considerar que quem tiver menos renda tende a ter menos acompanhamento em relação ao desenvolvimento das crianças mas também a gente pode considerar que tende a haver um igual desconhecimento dos adultos em relação ao mundo infanto-juvenil que cada vez mais com a tecnologia se torna mais específico em relação a raça a gente acaba tendo alguns recortes com detrimento particularmente de pessoas não brancas notadamente pessoas negras mas também crianças e adolescentes que tenham traços orientais asiáticos ou eventualmente indígenas do Oriente Médio africanos e etc vão em geral carecer de uma maior representatividade seja enfim em obras culturais em manifestações artísticas ou mesmo em ilustrações que busquem dialogar com esse mundo das crianças e dos adolescentes em relação a gênero homens e mulheres tendem a ter uma representação um pouco mais igualitária recentemente por outro lado quaisquer outras identidades de gênero especialmente não binárias vão encontrar inclusive mais sujeição ao controle não só pela própria família mas enfim por qualquer mecanismo público ou privado simplesmente por se desviarem de um padrão social da binariedade acrescente-se a esse caldeirão de diferenças a questão do sul global como dito em que países como o Brasil e diferentemente de países centrais da Europa dos Estados Unidos a gente tem tecnologias que tendem a não ter sido desenvolvidas localmente em que são importadas com isso quando a gente tem as tecnologias que já afetam gravemente as pessoas adultas em relação ao seu perfilamento a descrição ao seu ao seu enquadramento em caixinhas de quem essas pessoas são quem essas crianças e adolescentes são e essas decisões de enquadramento e as decisões de como elas serão tratadas a partir desse enquadramento são automatizadas e mais do que ofertas de produtos que essas pessoas não têm condição de decidir ou de avaliar sejam elas adultas e mais gravemente sendo elas crianças ou adolescentes pelo seu desenvolvimento neurológico têm dificuldade em lidar com os desejos com a temporalidade com deixar para depois isso vai se agravar quando a gente sabe que as mídias sociais de maneira geral têm empregado técnicas para modular o comportamento das pessoas a partir desse perfilamento desse enquadramento em caixinhas então são primeiras classificações que não reconhecem essa diversidade e decisões automatizadas posteriores de tentar direcionar para um determinado comportamento todo esse quadro então vulnerabiliza ainda mais crianças e adolescentes em termos que não temos tido todas as condições ainda para analisar Muito obrigada Paulo realmente é super importante que a gente esteja estejamos todos atentos à existência de múltiplas infâncias e múltiplas adolescências e eu aqui me recordo de um dado da pesquisa do nick.br de Kids Online que diz que nós ainda temos mais de 3 milhões de crianças no Brasil que estão fora sem acesso à internet realmente nós precisamos olhar com muito com bastante atenção para esses dados e fazer essas diferenças que são fundamentais e para fechar essa primeira rodada eu vou chamar a professora Marina Ferfebaum Marina que é professora e coordenadora do Centro de Ensino Pesquisa e Inovação da FGV Direito São Paulo Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas obrigada pela sua presença conosco Marina vou fazer a seguinte pergunta quais os principais pontos relativos a regulamentação da proteção de dados de crianças e adolescentes que deverão receber atenção especial da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais na perspectiva da governança e da adoção de boas práticas a seu ver há lacunas na lei geral de proteção de dados pessoais a respeito do tema eu te peço para responder em 5 minutos também e para fazer a sua autodescrição por favor a palavra é sua boa noite Isabela boa noite a todos e todas que nos assistem bom eu sou uma mulher branca de cabelos cachados ruivos e olhos verdes estou usando uma camisa branca e preta e um terno preto estou sentada em frente à câmera e no escritório da minha casa com uma prateleira pequena de livro atrás bom muito obrigada pela pergunta Isabela e eu queria começar respondendo até com um dado da própria pesquisa aqui de stick online que você acabou de mencionar que essa pesquisa em 2019 ela aponta que 89% da população de 9 a 17 anos é usuária da internet no Brasil e o número é muito grande de crianças e adolescentes conectados então são mais de 24 milhões de crianças e adolescentes então é fundamental que a gente olhe tanto para o papel da NPD como também para a própria LGPD e suas lacunas que eu vou falar um pouco mais adiante então só para a gente entender um pouco o papel a cultura de privacidade e proteção de dados ela é pautada na questão do consentimento e o consentimento por si traz muitas implicações por quê? porque justamente é baseado nessa cultura e a cultura os pais que estão geralmente autorizando concedendo consentindo com o uso de dados de crianças e adolescentes também estão passando por um processo de aprendizagem até achei interessante a primeira fala do DEME que mostra que as crianças até pelo jeito estão com uma conscientização até maior do que os próprios pais porque nós enquanto humanidade a gente está se apropriando então dos desafios da questão da privacidade e proteção de dados então acho que é muito importante a gente realmente olhar para isso e pensando no endereçamento da NPD a gente tem que entender que a própria NPD não é simplesmente um órgão que vai fiscalizar as normas ele vai ser um órgão também que vai promover essa cultura de privacidade e proteção de dados por meio de diversas ações inclusive ações educacionais então ela tem um rol muito grande para tratar mas falando especificamente das lacunas da lei se a gente for olhar o próprio artigo 14 da LGPD a gente fala sobre que tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deve ser prioridade ser tratado com seu melhor interesse e aí é interessante ver que no parágrafo primeiro o que a lei fala é que o tratamento de dados pessoais de criança deverá ser realizado com consentimento específico em destaque por pelo menos um dos seus pais ou responsáveis legais o que acontece aqui a lei optou por falar dados de crianças explicitamente e como é que vai ficar então a questão do consentimento com maiores de 18 anos maiores de 12 anos até 17 como que a gente vai trabalhar isso então acho que essa é uma primeira questão que a NPD vai precisar endereçar porque nem todos os dados são tranquilamente fáceis da gente consentir quando a gente está entre 12 e 16 anos é claro que é fundamental a gente já trabalhar com essa cultura de dar autonomia para esses jovens já poderem ter consentimento mas com quais dados em quais condições já que a gente sabe que eles estão numa situação de certa vulnerabilidade e além disso o próprio artigo terceiro do nosso código civil fala que menores de 16 anos são absolutamente incapazes perante atos da vida civil então vai ser algo realmente para a gente pensar um outro ponto interessante da gente tocar aqui é que no parágrafo quinto dessa mesma lei a gente vê que o controlador ele precisa fazer todos os esforços possíveis para garantir que o consentimento seja de fato dado pelos pais desses menores crianças e adolescentes mas a gente sabe que no mundo da internet isso é de fato um grande desafio então um dos papéis da NPD é trazer referências internacionais para que a gente possa se apropriar lembrando de que a gente está num país absolutamente desigual como foi falado muito bem também pelo professor Paulo e a gente precisa trabalhar as nossas peculiaridades então a gente tem exemplos interessantes do próprio Copa que traz a possibilidade de utilizar a transação monetária de cartão de crédito para identificar as pessoas ou também ligar por um telefone que seja gratuito com pessoas treinadas fazer videoconferência existem vários mecanismos até trazidos pela própria União Europeia que fala justamente de como que a gente pode solicitar dados sensíveis em formulários deixar principalmente quando você tem marketing direcionado que é um grande problema trazido logo na fala inicial da Isabela e como que a gente pode fazer essas pré-definições de privacidade que tenham com clareza e por fim a gente precisa pensar que o próprio artigo 11 da LGPD ela estabelece um tratamento para dados sensíveis e a gente precisa se posicionar que dados de crianças e adolescentes são dados sensíveis e precisam estar em consonância no tratamento desse artigo muito obrigada excelente Marina muito obrigada eu pessoalmente nós no Instituto Alana também temos defendido que dados pessoais de crianças e adolescentes são dados sensíveis e isso é muito importante porque com isso nós colocamos mais proteção garantia de direitos a essas pessoas que são hiper vulneráveis e que estão em uma fase peculiar de desenvolvimento e excelente a sua lembrança em relação ao número que nós já temos de crianças e adolescentes usuários da internet nós temos um dado do Unicef que diz que no mundo todo crianças e adolescentes já representam um terço dos usuários de internet então realmente esse debate é fundamental e agora vou passar para a nossa segunda rodada de perguntas e eu farei a mesma pergunta para todos vocês e ela é a seguinte quais medidas concretas podem ser implementadas pelos diversos agentes do ecossistema digital para que a internet seja mais protetiva e promotora de direitos de crianças e adolescentes eu vou começar com a mesma ordem passando a palavra agora ao professor Demi cinco minutos para cada um também por favor professor muito bem muito obrigado não é uma resposta trivial eu acho eu estou falando evidentemente como alguém não ligado às áreas de pedagogia mas alguém da área técnica minha posição pessoal como indivíduo é que certamente crianças nas suas diversas faixas de desenvolvimento possam ter diferentes níveis de proteção eu diria que uma criança extremamente pequena deve ser exposta à tecnologia e à internet com muito cuidado com muita restrição eu não sou a favor evidentemente que se cerceie isso mas tem que tomar extremo cuidado tem que tutelar isso tem que se acompanhar o tempo que acontece e uma das formas tecnológicas de ajudar isso aí é por exemplo criar espaços seguros onde a criança navega dentro de um cercado específico da mesma forma que você leva a criança num parquinho num clubinho de crianças mas você não leva como bem falou a Zodara numa festa adulta no meio da noite não faz muito sentido então o primeiro acesso deve ser um acesso tutelado orientado pelos pais pelos cuidadores para quem esteja cuidando da criança e restrito de forma que a criança na verdade tenha pouca possibilidade de navegação além do que é fornecido especificamente para ela à medida que isso vai evoluindo à medida que a criança vai crescendo você tem que abrir esses horizontes e aí o outro lado do problema é como você fazer com que esse ambiente como falou o Paulo Renat seja um ambiente saudável outros também comentaram nesse sentido quer dizer a própria Zodara um ambiente saudável é uma construção de todos os nossos então as empresas devem gerar situações e de ambientes em que não se ao contrário do que acontece muitas vezes deve-se explorar a debilidade e a facilidade de ação via crianças tornar isso mais difícil quer dizer tornar a situação tão seletiva que uma criança não seja sujeita a isso se você puder criar situações seletivas na tecnologia de forma que a criança naturalmente não fique exposta a determinados níveis de conteúdo e de interação que não são desejáveis para idades específicas isso nós teremos uma situação melhor depois à medida que isso vai subindo para a adolescência aí vem um comentário que foi feito sobre a LGPD e outras leis a respeito quer dizer já há uma abertura para que a criança possa decidir o adolescente possa decidir o que ver ou não mas tem que estar claramente explicitado o que ele verá então eu acho que o risco que nós temos hoje é que às vezes por necessidades ou por interesses de marketing você esconde o objetivo real e tem um chamariz que leva você para algum lugar e atrás daquilo tem um interesse real de muito baixa qualidade moral e ética então é fundamental que a gente consiga ter mais transparência nisso foi bem comentado também o processo dos algoritmos os algoritmos tem que ser mais transparentes para que a gente saiba por que nós estamos sendo expostos a algo isso acontece não só para crianças como também para adultos quer dizer certamente nós estamos sendo expostos a conteúdos que nos procuram os conteúdos nos procuram não nós os procuramos porque o algoritmo decidiu que nós queremos aquilo e gostamos daquilo certamente é razoável imaginar que quem nos atende queira nos atender na linha dos nossos gostos e na linha dos nossos interesses mas para manter uma sanidade mental e uma amplitude intelectual razoável nós devemos batalhar contra isso senão seremos cada vez mais encaixados em bolhas em quadrados e que nos darão digamos muito menos liberdade muito menos autonomia muito menos amplitude de pensamento então o pensamento crítico é fundamental as crianças tem que ser introduzidas ao pensamento crítico assim que tiverem evidentemente condição não vai ser uma criança de 4, 5 anos que fará isso mas isso tem que ser instilado no comportamento das crianças que elas devem olhar o que recebem com um grão de sal com devida cautela ouvir outras opiniões e especialmente não ser presas de armadilhas que as levem a bolhas e a quadrados fechados de mesmo pensamento obrigado Obrigada professor Demi passa a palavra agora a Iazodara por favor Obrigada eu não tenho pouca coisa a acrescentar eu acho que o professor Demi já falou tudo mas eu diria que nós precisamos uma medida concreta a se fazer já para começar a criação disso é debater o modelo de redes sociais para crianças que monetizam os dados para anunciar determinadas coisas isso é muito importante muito importante também a gente debater o reforço no limite de idade que essas redes sociais têm a gente sabe que a maioria das redes sociais hoje tem um limite de idade de 13 anos que é completamente desrespeitado para os pais e fazer os pais entenderem a importância de reforçar essa idade para determinadas redes sociais seria muito importante mas eu acho que o foco na proibição mesmo de redes sociais que permitem a presença de crianças com relação ao modelo de coleta de dados para direcionamento de anúncios serem um bom primeiro passo a partir do momento que você começa a fazer o profiling dessas crianças e oferecer conteúdo baseado nesse profiling a gente começa a ter essas distorções onde não são mais as crianças que buscam conteúdo como bem pontuou o Demi mas as redes sociais oferecem esse conteúdo isso fica muito claro quando você estuda essas redes sociais grandes que são baseadas em vídeo onde muitas vezes você tem vídeos que seriam classificados como impróprios para menores de 13 anos sendo exibidos por exemplo para crianças com 13 anos mas não só vídeos eu acho que todos também os sistemas que lidam com dados de crianças deveriam contar com um reforço muito grande na garantia de que esses dados de crianças não vão ser vazados especialmente nos sistemas educacionais de escolas privadas e de escolas públicas escolas públicas a gente tem até um pouco mais de transparência de como é feito mas os sistemas das escolas privadas hoje são sistemas completamente desregulados que estão aí criando novas maneiras de fazer vigilância em crianças e isso deveria ter muita muita atenção porque crescer em sistemas de vigilância mesmo que eles sejam digitais é crescer em uma prisão e a gente não quer isso para as nossas crianças em massa muito menos com uma opacidade então a gente devia ter padrões mínimos de criação de sistemas educacionais padrões mínimos de segurança padrões mínimos para garantir a privacidade dos dados dessas crianças que estão crescendo e adolescentes e a definição clara de punições em casos de vazamento em casos de descaso com o dado desses adolescentes acho que esse seria um bom começo Excelente Azodara agora eu passo a palavra ao professor Paulo por favor Isabela eu creio que a primeira medida é reconhecer-se como responsável pela proteção integral de crianças e adolescentes é importante que a que se tenha em mente o artigo 227 da Constituição Federal de 1998 que afirma ser dever da família da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade todos os direitos de crianças e adolescentes as quais devem ser protegidas integralmente de quaisquer formas de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão acho que todas essas possíveis formas de violação de direito são reconhecíveis na internet particularmente por exemplo em relação a perfilamento e discurso de ódio etc no ecossistema digital fica importante então que a família busque conhecer o mundo digital infantil mas não com uma abordagem aqui eu faço ecos a fala da Yazodara de que a abordagem da família não pode ser nem com vigilância nem com dissimulação mas de participação acompanhamento envolvimento e um aprendizado conjunto de toda a família com as crianças esse é um ambiente que inclusive permite o exercício desde o início de todos esses direitos por parte de crianças e adolescentes quanto ao Estado entendo que haja hoje suficientes normas legais normas constitucionais e infraconstitucionais de forma que o poder legislativo o Congresso Nacional deveria assumir um papel de promoção e disseminação das garantias já asseguradas por meio de campanhas e eventos como esse que a gente está vendo que a gente está participando e encerrando nessa noite o poder executivo por sua vez precisa promover políticas públicas e por exemplo com urgência ativar efetivamente o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente que por exemplo não se reuniu no primeiro semestre desse ano de 2021 e o poder judiciário deve sempre que demandado tomar o cuidado de afirmar direitos de crianças e adolescentes por exemplo a decisão de não conferir obrigatoriedade a classificação indicativa para TV para obras audiovisuais enfraqueceu indiretamente uma importante ferramenta com a qual as famílias poderiam lidar navegar no ecossistema digital ao mesmo tempo o Estado tem que abandonar muitas vezes repetidos argumentos de proteção à criança como base como um argumento furado para mais vigilância de novo como disse a IAS e como também disse o Demi ao falar de ambientes a que as crianças deveriam estar expostas a gente não vai conseguir ensinar ninguém a voar ou pilotar um avião num submarino a gente não vai conseguir ensinar uma criança a vivenciar o direito à liberdade num ambiente restritivo num ambiente que limite as suas escolhas que não lhe dê oportunidades reais de lazer sem que ela esteja sendo vigiada o que a gente vai criar são crianças e adolescentes que estão acostumados com a vigilância e que não vão ter problemas em reproduzir essa vigilância quando estiverem em papéis sociais de tomadores de decisão e finalmente as empresas a sociedade em geral acho que a gente precisa olhar exigir das empresas um olhar mais responsável que assuma mais o seu papel de desenvolver ferramentas adequadas como bem falou a Iaso a gente tem tido uma permissividade muito grande com relação a participação de crianças e adolescentes em eventos em dinâmicas de entretenimento absolutamente inadequadas então seriados que de repente inundam o nosso imaginário o nosso senso comum se tornam facilmente acessíveis por crianças e adolescentes em ambientes de difícil controle por parte das famílias e de praticamente um desconhecimento por parte do poder público claro que as empresas sozinhas não vão conseguir resolver nenhuma dessas complexas questões mas entendo que elas estão muito aquém do que poderiam já estar disponibilizando em termos de ferramentas para que as famílias possam livremente decidir e até empoderar as próprias crianças para reconhecerem o que é adequado para a sua faixa etária e o que não é adequado Maravilha Paulo muito obrigada agora eu passo a palavra à professora Marina difícil falar depois de tantas falas super interessantes aqui mas eu queria realmente também somar a essa última fala do Paulo e isso fica muito claro na fala de todos que a gente não tem uma solução única capaz de atingir todos os problemas então é um esforço muito coletivo e acho que a questão da política pública ela é central é uma questão de política pública de longo prazo e permanente para que a gente possa chamar a atenção não só de uma mídia especializada no tema mas também da grande mídia para uma conscientização cada vez maior dessa cultura de privacidade e proteção de dados e isso requer tempo e a gente sabe disso então também concordo muito com a questão a regulação a gente já tem aí ela já está posta mas a gente precisa também trazer os outros atores da sociedade para cá então a gente vê também o papel da escola como um papel absolutamente fundamental principalmente em três dimensões olhando para a comunidade escolar colocando como valor central a proteção de dados de crianças e adolescentes no seu dia a dia colocando isso também seguindo a própria LGPD é um esforço grande a gente sabe mas isso é primordial é o básico a ser feito e trabalhar professores também nessa cultura de dados já que a gente sabe por pesquisas que os professores eles são acessados diretamente por alunos para responder dúvidas sobre essas questões e esclarecer então também a importância da gente ter um trabalho transversal dentro das diferentes disciplinas trazendo essa temática eu acho interessante até olhar para essa questão como o caso da reciclagem que a gente por tantos anos isso já virou algo culturalmente muito enraizado nas escolas nas crianças nas famílias então é a mesma coisa com relação a questão dessa cultura de proteção de dados o papel da sociedade civil também sempre claro pressionando orientando trazendo esse debate à tona e acho que é muito importante a gente olhar essa questão que foi tão falada aqui do capitalismo de vigilância porque ele de fato muda comportamento a gente tem visto isso ele orienta chega coisas em que a gente não necessariamente está buscando e algo que a gente tem discutido muito na academia é entender até o significado do próprio o que significa ser dono de dados ser dados ou seja a gente vê que tem até uma ruptura da própria forma como a gente enxerga os dados como algo que pertence a mim e na verdade o dado é interessante que a gente comece a olhar ele como e os comunes como de todos de toda a sociedade porque qualquer ato que eu tenha com relação à internet mesmo que eu tenha uma atitude passiva de falar olha eu não tenho nada a esconder então eu posso mostrar meus dados a questão é que cada dado mostrado compartilhado ele tem sim importância e ele tem sim impacto e é isso que a gente precisa olhar enquanto sociedade empoderar todas as pessoas dessa cultura de dados que está permeada aí nas diversas instituições e atores aqui tão brilhantemente colocados aqui pelos colegas muito obrigada Marina realmente as falas foram incríveis eu estou aqui muito animada com essa nossa conversa acredito que o público também acho que a contribuição está sendo maravilhosa de fato essa questão da vigilância que todos vocês trouxeram que traz aí uma possibilidade até de uma manipulação comportamental e também a questão da autocensura de crianças e adolescentes no momento em que elas deveriam estar livres para poder aprender e errar enfim isso faz parte do próprio desenvolvimento infantil e do adolescente o desenvolvimento humano a importância de que todos nós estejamos olhando para o ambiente digital com uma responsabilidade compartilhada como o professor Paulo lembrou trazendo aqui o artigo 227 da Constituição Federal tão fundamental para que a gente caminhe numa direção de termos um ambiente digital verdadeiramente promotor e protetor dos direitos de crianças e adolescentes e fico junto com a opinião da professora Yazodara quando ela trata do tema da proibição da coleta de dados para fins de publicidade micro segmentada essa publicidade comportamental infelizmente o nosso papo está chegando ao fim foi um prazer mediar essa conversa e aprender muito com todos vocês e eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também aprendeu bastante para terminar nós vamos fazer então uma última rodada aqui de considerações finais e eu vou inverter a ordem começando com a Marina Ferfebaum depois Paulo Renat Yazodara Córdoba e Demi Guetico por favor Marina você tem dois minutinhos para fazer suas considerações finais Bom, eu queria primeiro agradecer esse convite agradecer ter o privilégio de participar com uma mesa tão qualificada parabenizar por mais um evento que traz todas essas questões e de novo acho que o que eu deixaria destacado na minha fala é que a gente precisa passar de uma postura passiva de aceitar tudo com relação ao fornecimento dos nossos dados pessoais para uma postura ativa em que cada dado importa em que a gente faz parte dessas escolhas mesmo que isso dê um pouco mais de trabalho a gente precisa começar a refletir e a ter consciência dessas escolhas para que a gente não vire um simples objeto dessa cultura de capitalismo de vigilância que pode sim ser muito prejudicial para crianças e adolescentes que são um público inclusive vulnerável diante desse cenário então muito obrigada 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 Marina professor Paulo é contigo agora também quero agradecer essa oportunidade de mais uma vez colaborar com essa campanha e com essa temática que é sempre tão importante e dessa vez quero encerrar minha participação me direcionando particularmente a homens cis e trans mas que a gente pense menos em culpa e mais em assumir responsabilidade então não olhar para qualquer tipo de problema no sentido de quem é a culpa disso mas individualmente mesmo com os limites das nossas possibilidades enquanto ser humano e todas essas estruturas que a gente assuma a nossa responsabilidade e não apenas no exercício da parentalidade da paternidade mas também como amigo como tio como professor como um estranho na rua que a gente tenha esse olhar para a nossa responsabilidade no desenvolvimento mais saudável mais adequado de crianças e adolescentes e que a todo momento isso vale também para o ecossistema digital será que a gente está correto em compartilhar aquela imagem daquela criança sendo humilhada aquela figurinha aquele adesivo aquele meme daquela criança sendo exposta será que é correto a gente fazer piada com violência infantil a gente fazer piada elogiando uma imagem que uma mãe agrida uma criança piadas do tipo envolvendo agressão acho que a gente já está no momento em que a gente tem capacidade de amadurecer enquanto homem e nessa maturidade exercer um papel mais adequado para os direitos da criança e adolescente é isso gente obrigado obrigada Paulo e Azodara a palavra é tua obrigada eu quero parabenizar vocês pela iniciativa da discussão desse assunto é muito importante a gente começar a discutir esse assunto eu queria encerrar dizendo que privacidade tem que se transformar em requisito para desenvolvimento de software a gente tem que começar a pensar em técnicas tem que na verdade pular no barco de técnicas que já garantem a privacidade by design e ao mesmo tempo pensar em garantir esses ambientes mais saudáveis para a criança nós precisamos encontrar um jeito como tecnologistas como pessoas da tecnologia de casar os dois conceitos de uma web livre livre de vigilância e uma web saudável ao mesmo tempo a gente precisa casar esses dois conceitos se a gente fizer só a web saudável com vigilância a gente vai estar criando um panáutico se a gente fizer só a web livre a gente vai estar criando um ambiente não próprio para crianças então a gente precisa encontrar maneiras de casar isso utilizando a tecnologia e debatendo em ambientes que são interdisciplinares eu acho que eu vou encerrar com isso obrigada obrigada professor Demi por favor muito bem primeiro agradeço o convite eu acho que os fechos foram bastante muito bons realmente eu concordo com todos eles eu diria o seguinte nós temos um momento de impasse aqui porque de um lado você tem uma força dos que são ávidos pelo retorno pelo lucro que levam para um lado automatizado de coleta de dados de digamos falta de qualquer outra consideração ética ou moral em relação ao que eles pretendem conseguir do outro lado nós temos entre aspas bem intencionados que eventualmente podem amputar trechos da internet ou torná-la não aberta não livre evitando indo contra a criptografia indo contra coisas em geral aumentando o vigilantismo em nome do bem e a arte vai ser tentar se equilibrar mantermos nos equilibrados entre dois extremos em que ao mesmo tempo que nós combateremos digamos a concentração de poder específico em plataformas e tudo mais e o que elas fazem com os indivíduos e por outro lado não cedemos a tentação simples de dizer não a melhor forma de conseguir um controle melhor disso aí é aumentar o cerceamento da internet aumentar impedir a criptografia impedir acessos variados etc e tal então esta é a arte que nós vamos ter que tentar desenvolver e o que eu posso dizer que eu como grande fã na internet continuo otimista nisso eu espero que sairemos adequadamente posicionados disso mas não será trivial em suma não podemos arrefecer no nosso impulso de tentar manter essa condição social especialmente para crianças e adolescentes o mais saudável possível obrigado Obrigada professor Demi eu também sou otimista eu também acredito que com esse esforço coletivo enfim o desafio é grande a busca por esse equilíbrio ela é fundamental exige um compromisso de todos nós de todos os agentes que atuam no ecossistema digital as empresas as plataformas desenvolvedores o direito a regulação a fiscalização a educação as famílias as escolas e a sociedade com as normas sociais de forma que nós tenhamos uma internet que seja um espaço permeado pela ética e por valores humanísticos e que em relação às crianças e adolescentes a internet também seja promotora de direitos para que elas possam usufruí-la na sua maior potência estando protegidas de quaisquer violências e exploração como a discriminação preconceituosa a exploração comercial advinda do direcionamento de publicidade e especial dessa publicidade comportamental derivada de uma massiva coleta e tratamento de dados pessoais eu agradeço muitíssimo por todas as falas as contribuições foram absolutamente relevantes e eu quero aproveitar por fim este momento de comemoração dos 15 anos do programa Criança e Consumo para também parabenizar algumas pessoas que fazem parte dessa história como é o Marcos Nisch CEO do Alana que em todo esse período esteve sempre junto fazendo essa história acontecer ampliando a voz do Criança e Consumo especialmente por meio dos filmes da produtora Maria Farinha Filmes também quero celebrar a chegada da Maria Mello na coordenação do programa nesse ano de 2021 e a sua disposição em aceitar esse desafio trazendo animação competência engajamento com a causa dar os parabéns a Pedro Harton pela linda trajetória profissional que se conecta com os 15 anos de atuação e história do Criança e Consumo agradeço e parabenizo ainda toda a valente equipe do programa e toda a equipe do Alana que contribui para o Criança e Consumo e que contribuiu também para a realização deste fórum aproveito para fazer uma homenagem a todas e todos os profissionais que já passaram pelo Criança e Consumo ao longo desses 15 anos o programa é um trabalho construído a muitas mãos e corações e tem um pouco de cada um de vocês para terminar faço uma homenagem ao Conselho Construtivo do Criança e Consumo sempre presente e muito atuante e na expectativa e com um pensamento bastante otimista de que nós vamos juntos todos construir esse espaço de uma internet que seja promotora de direitos de crianças e adolescentes eu encerro este último painel do 4º Fórum Internacional Criança e Consumo mas peço para que vocês que estão nos assistindo que fiquem aí que a programação de hoje ainda não acabou ainda tem muita coisa pela frente muito obrigada Isa, muito, muito obrigado eu queria agradecer também e reforçar os agradecimentos a todos os participantes desse painel riquíssimo que deu para a gente um super panorama sobre a complexidade dos desafios relacionados à participação de crianças e adolescentes na internet e que ao mesmo tempo deixou a gente muito esperançosos quanto à existência de possíveis caminhos para que a gente vence esses desafios eu queria acrescentar que nós do programa Criança e Consumo do Instituto Alana traduzimos em parceria com o ITS Rio o Age Appropriate Design Code do ICO que é a Autoridade de Proteção de Dados Britânica esse documento ele dá para a gente uma série de diretrizes para que sejam pensados produtos digitais compatíveis com o melhor interesse e o desenvolvimento progressivo das crianças e adolescentes para quem tiver interesse o link vai estar aqui no chat bom agora finalmente eu queria chamar a minha querida colega Carolina Martinelli que vai conduzir a segunda parte desse nosso encontro de hoje Carol seja muito bem-vinda obrigada João boa noite a todos e a todas eu sou Carolina Martinelli sou estagiária jurídica do programa Criança e Consumo e agora eu vou fazer uma breve autodescrição minha eu sou uma mulher branca tenho cabelos curtos mais ou menos na altura dos meus ombros meu cabelo é ruivo eu estou trajando um blazer branco e uma regata laranja parecida com a cor dos meus cabelos durante esses três dias de fórum nós tivemos a oportunidade de ouvir vozes de todo mundo e discutir sobre os desafios e possíveis soluções para garantir um ambiente digital sadio onde as crianças possam aproveitar as oportunidades e serem protegidas de potenciais riscos terminamos o terceiro dia de evento com um convite a olhar para soluções possíveis que como vimos são multissetoriais Estado empresas e plataformas digitais precisam assumir o seu papel na garantia dos direitos digitais infantis em um mundo regido por pressões consumistas que tomam novos formatos na era da convergência digital mães pais e responsáveis não devem ser deixados sozinhos na tarefa de proteger as crianças pelo contrário eles devem ser ajudados nós devemos também cuidar de quem cuida e para inspirar as transformações que nós queremos ver reunimos relatos e depoimentos de especialistas de todo mundo para compartilhar conosco avanços iniciativas e boas práticas que tem trazido mais segurança e oportunidade para as crianças de diferentes países e contextos a seguir vamos então assistir a uma versão editada desses depoimentos por conta do limite de tempo do nosso evento mas a versão completa e mais longa desse vídeo estará disponível em breve aqui no nosso canal no YouTube e todas as pessoas inscritas no fórum receberão por e-mail a versão completa deste vídeo também antes de darmos o play no vídeo eu vou fazer uma breve autodescrição nós veremos uma sequência de depoimentos em vídeo de homens e mulheres de diferentes países posicionados em frente à câmera e que falam diretamente de suas casas vamos assistir então as monopolias built on the ownership e profits de big data through a sort of algorithmic curation through linking and analysing data points about billions of users they're not only able to sort of predict users' behaviour and thought but also to actively shape it and this is hugely valuable in fact it's really the source of big tech's economic and also their political power so if you can regulate this you can regulate their ability to harm and in the UK that's what we've seen really championed by the Five Rights Foundation Parliament passed the Age Appropriate Desire Code which came into force in September this year this Act specifies that under the UK's Data Protection Act children's data can only be collected and processed where it is in their best interest and children's best interest have to trump commercial best interests we saw a breadth of changes introduced into the digital world in anticipation of this from TikTok and Instagram defaulting children's accounts to private to more systemic changes like companies being required to do data protection impact assessments for children or to build age appropriate products in the first place we saw movement where governments regulate tech companies must follow and following on from this we've seen similar codes not the statutory law but as guidance around how to interpret GDPR in Sweden the Netherlands and France and Ireland has a draft code out too all of these follow that same principle of introducing the best interest principle into data protection law and in the US moves are a foot too there's two bills in front of Congress at the moment in the House Cathy Cast has got a privacy bill out and Senator Blumenthal has got the Kids Act in front of the Senate now while the US doesn't have a federal data regulator both of these propose making the best interest principle a guiding sort of tool that the FTC could regulate on and in Australia in my hometown we're looking at this too as part of an ongoing review of our Privacy Act which is our data protection laws we've been pushing for the development of regulations that ensure children's data is only used and collected in ways that's in their best interest and as I record this talk we're eagerly awaiting the draft of this bill which we're expecting this week although we've been expecting it for a few weeks now but suffice to say it's imminent this bill would really pave the way for the development of a code the first outside of GDPR that describes what can and can't be done with children's data to curb that undrew power that tech wields from big data and really try and reimagine the digital world as functioning for children so that's my upbeat message for today hello my name is Sonia Livingstone at the London School of Economics and Political Science and I was asked to talk about the age-appropriate design code which is also called children's code in Britain so the code is a statutory code produced by the UK's Data Protection Authority the ICO the Information Commissioner's Office as required by the Data Protection Act of 2018 and that was legislation introduced to implement the General Data Protection Regulation of Europe international law it's a form of statutory guidance and sets out the requirements of the GDPR as they apply to children who are recognised as a vulnerable audience requiring special consideration and courts and tribunals must take its provisions into account where relevant so the code interestingly draws on the UN Convention on the Rights of the Child and it helps companies apply the Data Protection Regulation in a child rights-respecting manner it provides that the best interests of the child must be a primary consideration when companies design and develop online services likely to be accessed by a child defined as a person up to the age of 18 and it advises that a Data Protection Impact Assessment should be carried out so it's a code of practice on the age-appropriate design of relevant information society services that are likely to be accessed by children and note that the scope of that extends well beyond services that were designed for or deliberately intended for children it's all services likely to be accessed by children and the code applies to both UK-based companies and non-UK companies who process the personal data of UK children in practice most for-profit online services are covered by the code apps search engines social media platforms online messaging content streaming services online games news educational websites and any websites offering other services or goods to users over the internet as well as electronic services for controlling connected toys and other connected devices and in relation to the technologies emergentes and that have a little more to do with the line of my work and research that is the artificial intelligence artificial I would like to mention very briefly to complete with the time five minutes two documents two initiatives that I consider that are important relevant with their virtues and their defects but that mention in particular a children and adolescent one is the strategy of artificial of Chile that from my perspective it is a strategy but it is a set of principles or desires for future that has no has power but what is interesting is that in several of those parts include references to the rights of children and adolescents in particular for example the generation of educational resources on artificial the possibility of that all children and adolescent pueda alfabetizarse en estos temas no solamente para poder usar estos sistemas sino para poder abordarlos de manera crítica habla de una reformulación del currículum en la educación formal para incorporar por ejemplo temas como pensamiento computacional y otras habilidades que son necesarias para el desarrollo de la inteligencia artificial bueno y sobre todo es el hecho de considerar los intereses y visiones de grupos subrepresentados y hace una especificación en especial a niños niñas y adolescentes esta es una iniciativa que fue levantada a partir de una consulta ciudadana y rescata estos elementos relacionados con niños niñas y niños niñas adolescentes que me parecen muy relevantes y que de alguna manera sientan precedentes la otra iniciativa que no quiero dejar de mencionar es el marco ético para la inteligencia artificial del gobierno de Colombia que fue liderada por Armando Guío y asesorada por un conjunto de expertas y expertos regionales e internacionales y que incluye en su principio si no me equivoco es el principio 10 los derechos de niñas niñas y adolescentes también menciona los temas que recién comenté en la estrategia chilena en relación a la educación pero hace hincapié que en ningún caso se puede justificar la implementación de un sistema de inteligencia artificial si va en detrimento del interés superior de las y los niños Si j'ai la chance de m'exprimer lors de ce colloque c'est parce que en France j'ai fait voter il a quelques mois une loi qui est une des premières à l'échelle du monde qui vient encadrer ce que j'ai appelé le travail des enfants sur internet plus spécifiquement l'activité des enfants influenceurs et pour être tout à fait exact l'exploitation commerciale de l'image des enfants sur les plateformes en ligne et donc les premières dispositions de la loi viennent rappeler qu'un enfant qui suit un scénario un enfant qui suit une mise en scène lorsqu'il s'agit y compris de manger des bonbons de déballer des jouets lorsqu'il s'agit d'obéir à des consignes du scénario de la mise en scène et bien cet enfant est dans une relation de travail et qu'à ce titre là il faut le protéger dans les horaires de travail il faut le protéger dans son consentement à travailler il faut le protéger bien entendu dans ses intérêts financiers pour faire en sorte que l'argent qui est généré par cette activité et encore une fois ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines plusieurs centaines de milliers de dollars du fait de la monétisation et du placement de produits bien que cet argent soit sanctuarisé mis sur un compte en banque dont il pourra bénéficier au moment de son émancipation très souvent au moment de la majorité et l'immense majorité des enfants influenceurs qui connaissent un grand succès qui repose notamment sur l'identification d'une consigne des Lémi mettre in place initiatives that will be proactive enough rather than waiting for the thing to happen for us to now be going back to fix them we want to be proactive putting measures in place to ensure that children and young people are getting the best or they are maximizing opportunities whilst minimizing the risk that they encounter recently I saw that UNICEF has started a robust social change workshop for a number of organizations yes these change workshops is one thing having the training is another thing putting them into practice and also another thing contextualizing them to meet the needs of the country or the context in which we are making the design so yes those are good initiatives and i'll say that is one thing i know i have noticed going on um across board uh recent in recent times i also see some of the tech organizations putting in place some measures interventions to 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 save that the the interest of children or to minimize the risk the their product goes to them um that is a conversation for another day it's not to say that i don't trust what they're doing but we all know that sometimes they prioritize profit as against the the well-being of children so we as uh actors in the space might want to also sit back and subject some of those uh interventions to scrutiny just so we are sure that what is being offered is standardized enough and will inure to the benefit of the child at the end of the day at the organizational level at child online africa we we have a number of uh initiatives uh one has to do with the designing content to 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 meet the needs of the people that designing content in the local language of the various audience that we engage with and we feel that that will be one of the ways to to empower the consumers enough just so if it means parents as the the first the primary socialization agent in the home are abreast with the situation then they will be best placed to make informed decisions with these children we also engage teachers at the educational institution and the educational institutions to ensure that they are incorporating some of the interventions in in their lessons just so it will it will go on a broader scale to impacting the the lives of children and young people one other intervention we do directly with these young people is what we call the africa digital leaders program so it's an initiative that is to help um equip the the young people from 80 years to 14 years with digital literacy and citizenship skills so they will be able to um spot the red flags should they encounter any of them online and know what to do uh in in the long run and uh i think to also look at it from both policy and strategy side we also advocate for the safety by design initiative or safety safety by design principles so we we are currently in discussion with a number of uh institutions to see how they can subject some of their uh products to the understand that just so we are sure that we are promoting the well-being of the child in a standardized uh in an acceptable manner at the africa union level yes there has been a number of consultations uh with regards to uh designing uh a strategy child online protection in framework of a source which will help the the region or the continent in their country specific designs of uh frame to help uh uh protect children and young people as far as the digital space is concerned and so in 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 a nutshell that is what is going on um at the uh ghana and africa some african of the countries i would say bom aqui a carol novamente vocês viram só como um vídeo enriquecedor interessante o vídeo estará disponível em breve no nosso canal no youtube não percam essa oportunidade e agora eu gostaria de convidar para se juntarem a mim os meus cinco colegas que assim como eu tiveram a honra de conduzir esse evento muito obrigada carol eu estou muito feliz em voltar aqui para esse encerramento e começo dizendo que nada do que aconteceu nesses três dias teria sido possível sem o trabalho e a dedicação amorosa de muita gente começando pela equipe mais incrível e apaixonada que eu já conheci na minha vida profissional que é o time e criança consumo que vocês tiveram oportunidade também de conhecer durante esse evento eu preciso também dizer que o processo de construção desse fórum jamais teria sido possível sem um olhar cuidadoso e empolgado em especial da andréia nossa produtora é toda turma da matricial de comunicação do alana como todas as noticiais e programas nossa turma de ti do administrativo na pessoa da nossa querida vilmara a nossa diretoria e aí não tem como não falar mais uma vez com total deferência gratidão da isabela e que se tanto atuou e atua para que o cliente consumo seja cada vez mais referência dos debates que o programa faz incluindo o que a gente fez aqui nesses dias a ana luta de lela nossa presidente do instituto alana o marco smith nosso vice-presidente preciso também agradecer mais uma vez ao nosso conselho consultivo composto de pessoas extremamente comprometidas qualificadas que contribuem para valer atender cotidianamente pela causa das infâncias eu agradeço também a equipe das empresas oito milímetros e embarcou em todas as ideias mirabolantes que a equipe teve a fpn educalibras e miral brown mouse que são empresas que permitiram que esse evento fosse mais acessível a nossa assessoria de imprensa que se chama dois pró atores painelistas e participantes do evento e principalmente ao público que teve com a gente nos prestigiando nesses dias tão memoráveis muito obrigada é isso mesmo somos muitas e muitos por trás desse evento assim como somos e já fomos tantas e tantas por trás do criança e consumo hoje a nossa equipe é formada com muito orgulho por nós seis mas nesses 15 anos de história do programa tem também o coração de outras pessoas muitas pessoas que fizeram parte desse nosso time e já dedicaram o seu dia a dia a infâncias livres do consumismo de toda forma de exploração comercial infantil e já que esse evento celebra os 15 anos de existência do nosso programa também não poderíamos deixar de fazer aqui um agradecimento especial a todos eles e a todas elas que deixaram sua contribuição e sua marca nessa história muito obrigada por trilhar esse caminho antes de nós e por deixarem esse legado tão lindo e tão importante nós queremos agradecer também mais uma vez a presença de todos e todas que estiveram aqui conosco assistindo e participando desses três dias de evento a gente quer lembrar para as famílias que vocês não estão sozinhas não é só responsabilidade das mães pais e cuidadores proteger as crianças da exploração comercial pelo contrário essa é uma responsabilidade que é compartilhada com o estado e com toda a sociedade inclusive as empresas por isso nós queremos lembrar também as empresas plataformas digitais e todo o mercado anunciante publicitário que vocês têm um papel fundamental na mudança que precisamos fazer para garantir as crianças infâncias livres de publicidade infantil e de toda forma de exploração comercial junto com vocês a gente pode garantir as crianças o direito de serem crianças também vale lembrar que apesar desse evento ter sido dedicado a discutir sobre os desafios prejuízos e possíveis caminhos para proteger as crianças da exploração comercial infantil no ambiente digital que a atuação do criança e consumo ela é transversal e também se volta para outros temas importantes como meio ambiente alimentação espaço escolar entre outras esferas que são afetadas pelo assédio da cultura consumista as crianças na era da convergência digital discutir a proteção infantil na internet é sem dúvida prioritário mas a gente convida vocês a conhecer também a nossa atuação nesses outros temas exatamente Thay por isso a gente quer deixar aqui um convite para todos e todas vocês que assinem a nossa newsletter e nos sigam nas nossas redes sociais a gente vai deixar o link agora no chat assim vocês ficam sabendo de todas as novidades em primeira mão além disso a gente também convida a vocês a conhecerem o nosso site que aliás um pequenininho spoiler ele vai estar de cara totalmente nova nos próximos meses com ainda mais conteúdos e referências para que você possa nos ajudar a levar esse debate para outras pessoas por fim mas não menos importante saibam que a publicidade infantil é uma prática ilegal e que qualquer cidadão ou cidadã pode fazer uma denúncia lá no nosso site a gente explica certinho como fazer enfim o quarto fórum internacional criança e consumo fica por aqui mas continuem por perto cada um e cada uma de vocês faz toda a diferença nessa causa muito obrigada e até a próxima como aquele menino da propaganda estava comendo mas se fizesse mas não tava comendo mãe aí como é que eu vou explicar aqui tá escrito contrário aqui tá escrito brincar tu não puedes contra das empresas que têm campanhas multimilionárias e que essa publicidade está na televisão está na calle está no internet está por todos lados será que isso é justo tanto com as famílias quanto com as próprias crianças não isso não é justo a exploração comercial infantil se aproveita da hiper vulnerabilidade da criança insere valores consumistas em seres humanos em plena fase de desenvolvimento por isso desde 2006 o criança e consumo atua para garantir infâncias seguras tanto no offline quanto no online em casa ou lá fora em todos os lugares para que sejam livres da pressão consumista e de práticas abusivas com a ajuda de toda a sociedade com a sua ajuda porque criança precisa brincar brincar não de muito não de muitos brinquedos a criança precisa ter experiências digitais que ampliem suas potencialidades não que violem sua privacidade a criança precisa correr pular voar sentir criança precisa ser protegida para poder ser criança viver bem não é ter vários presentes viver bem é ter presente quem a gente ama no presente no agora se você acredita em tudo isso você também é um demais conheça as nossas ações e faça parte desse movimento forma geométricas azuis amarelas brancas pretas e rosa em movimento trocam de cor aumentam e diminuem ao clique de um cursor que passeia pela tela ao centro em letras brancas sobre fundo preto rosa e laranja o texto as infâncias na era da convergência digital quarto fórum internacional criança e consumo iniciativa alana realização criança e consumo que se apresma o daquela hetals brancas a balança sequer elasculam a 9 eu China eu 6